Há duas semanas, a capital amazonense deixou de obrigar o uso de máscaras ao ar livre. A medida gerou grande repercussão, principalmente para uma possibilidade de desobrigação por completa. Adria é favorável à medida. Já esperou muito por esse momento? Sim, até porque não adianta a gente usar máscara, mas não lavar a mão, não ter outras cuidados que também são necessárias. Márcio não concorda com essa possibilidade de liberação. Ainda não, até porque tem gente que também não se vacinou ainda, ainda mais no tempo que a gente ainda está. A gente ainda está no inverno, está quase chegando no verão. E eu acho que se liberar, cara, pode ter uma epidemia de gripe. Até dia 30 de março, o uso permanece obrigatório em locais fechados, Mas há uma expectativa de que a prefeitura possa liberar depois desse dia. Ficar sem máscaras em ambientes abertos já é uma realidade em várias partes do Brasil. E aqui em Manaus não é diferente. Acontece que em breve esse acessório também não vai mais ser obrigatório em ambientes fechados. Mas o que dizem os especialistas sobre essa decisão? Usar ou não usar? Eu acredito que este não seja o momento ideal para a retirada das máscaras em ambientes fechados. E talvez o melhor momento para isso seria quando definitivamente a Organização Mundial de Saúde declarasse a pandemia esgotada. Este epidemiologista ressalta que os indicadores da Covid-19 no Estado já estão bem longe de quando a situação era mais crítica. que vem acontecendo de forma sustentada há mais de quatro semanas. Então, é um momento, eu diria, favorável se olharmos para o passado de Manaus na epidemia.